Vamos abrir esse papo matinal aqui falando daquele caso sinistro, aliás, que envolve o ex-jogador Daniel, que pertencia ao São Paulo Futebol Clube. Nesta quarta-feira, o principal suspeito do assassinato do atleta prestou depoimento à Polícia Civil. Vamos aos detalhes, Vini. Olha, Edgar, cada hora que surgem novos depoimentos, novas informações, esse caso acaba ficando ainda mais terrível, ainda mais cruel, né? Desse assassinato aí do jogador Daniel, que aconteceu na manhã do dia 27 de outubro. O empresário Edson Brits, mais uma vez, então, prestou depoimento e confirmou que ele realmente assassinou o jogador Daniel. Mas ele mudou algumas versões, omitiu alguns fatos aí deste crime, Edgar, principalmente no que se refere a como ele matou o Daniel. Aquele momento em que ele leva o jogador no carro dele até o matagal. Neste momento, o Edson ficou em silêncio e não deu mais nenhuma informação à polícia. Com relação ao início do crime, ao início do espancamento do Daniel, ele também mudou algumas coisas que ele já havia dito à polícia. Por exemplo, ele havia dito que tinha arrombado a porta do quarto dele e da Cristiana quando ouviu os gritos de socorro da esposa. Agora, ele diz que não. Que ao ouvir os gritos de socorro, ele chegou até a porta, viu a porta trancada, aí ele foi até a janela. Quando ele chega à janela, ele vê o Daniel em cima da esposa, aí ele pula a janela e aí sim pega o Daniel pelo pescoço. A esposa, isso tudo relatos aí do Edson, a esposa se sente aliviada, sai pela janela também aos gritos de socorro. Entram mais quatro homens pela porta perguntando o que estava acontecendo. O Edson disse que teve ali uma tentativa de estupro do Daniel na esposa dele e aí começa a primeira sessão de espancamento. Leva o Daniel para fora da casa. Um desses homens, um desses quatro homens, arranca a cueca do Daniel e aí o Edson pega o Daniel, coloca ele no porta-malas. E a primeira intenção dele, segundo o testemunho dele, era deixar o Daniel no meio da rua. Mas aí depois, no meio do caminho, ele decidiu matar o Daniel. Só que aí ele não revela como que aconteceu este crime. As informações também, elas são muito truncadas com relação ao que diz a filha, com relação ao que diz a própria Cristiana. As testemunhas que foram ouvidas, você consegue chegar até num consentimento melhor do que aconteceu, porque elas dizem que não ouviram nenhum grito de socorro, que não houve realmente nenhum arrombamento da porta, que elas viram o Edson sair de casa por volta das oito horas da manhã para comprar ainda mais bebida, que todos estavam bem embriagados. Ele sai de casa para comprar mais bebida, aí quando volta, depois ele entra no quarto da esposa, mas sem nenhum princípio de confusão. E aí sim, eles começam a ouvir alguns gritos desses homens, da Cristiana e da própria Lana, que não fizeram nada enquanto o Daniel era espancado. Não pediram para que o Edson parasse. Uma das testemunhas tenta ligar para o SAMU, mas é impedida também pelo Edson. E elas ouvem a Cristiana falar para a filha, não deixa seu pai fazer isso aqui, você sabe como ele é. Então essas são as informações aí das testemunhas, e que ele pega uma faca também de cozinha e leva para o carro, que também é diferente do que ele disse, que a faca estava sempre dentro do carro. Tem também uma mudança de versão aí, de que ele falou que vestiu a esposa com um pijama antes de deixar ela na cama, e ela estava com a mesma roupa depois que a polícia chegou, daquelas fotos até na balada, das fotos que o Daniel acabou tirando também, todas aquelas mensagens com amigos. A Lana disse que conhecia ele há muito pouco tempo, quando na verdade conhecia há mais de um ano, ele também estava na festa de aniversário dela do ano passado. E também tem uma mudança com relação ao celular, ele fala que encontrou o celular do Daniel já quebrado, e que acabou jogando fora, e a polícia está procurando também por esse celular agora do Daniel. Agora, ele, a esposa e a filha foram presos temporariamente, mais o primo, que também acabou sendo preso agora, e a polícia também procura por mais dois suspeitos, que já são considerados foragidos, viu, Edgar? Fala lá, Duvinho.